E aí, seus do pântano! Beleza? Aqui é o professor Eu Lê Matemática. Vamos continuar na sequência, na maratona de aulas que a gente está fazendo sobre potenciação. Aqui na descrição você encontra, desde essas aulas que são bem iniciais, até as aulas mais complexas com as questões de vestibular, de Enem, bem mais difíceis. Está tudo na descrição. A gente está fazendo um trabalho e um serviço completo para você, para te ajudar nos seus estudos em potenciação, radiciação e função exponencial, que está tudo ali, grudado uma na outra. Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e bora para a nossa aula. A nossa aula de hoje, cara, ela tem um único objetivo. Essa aulinha de agora só tem um único objetivo, que você aprenda a fazer a leitura correta, de quando você vê alguma potencia nos seus exercícios. É uma aula bem inicial, bem tranquila, só para poder a gente fundamentar o nosso estudo e você continuar assistindo as próximas aulas. Então, vem comigo. Como que se lê? Escreva como se lê a potencia que está escrita logo a seguir. Esse 5 com 2 lá em cima. Tá bom? Como eu vou ler essa potencia? Muito tranquilo, pessoal. É só a gente falar assim, 5 elevado ao quadrado. Quando nós temos aquele 2 na parte superior, nós vamos dizer que ele é ao quadrado. Tá bom? A gente pode falar também que é 5 elevado à segunda potência. Essa maneira também está correta de dizer. Ok? 5 elevado ao quadrado ou 5 elevado à segunda potência. Então, tranquilo. Questão número 2. Escreva como se lê a potencia a seguir, que é o 4 e o 3 lá em cima. Como é que eu vou ler esse negócio, hein? 4 ao cubo. Todas as vezes que você estiver falando de 3 lá no expoente, você já sabe que o 3 é o expoente porque foi a aula número 1. Aquele número que está lá em cima é o nosso expoente. Se você não assistiu essa aula, aí na descrição está ela. Tá bom? Todas as vezes que esse expoente for o número 3, nós costumamos ler ele como ao cubo. Então, isso aqui fica 4 ao cubo. A gente lê primeiro a nossa base, que é 4, e logo em seguida a gente fala ao nosso expoente. Então, aqui ficou 4 ao cubo. Que também poderia ser lido como 4 elevado à terceira potência. Tá? Tanto faz. Só que o que a gente mais usa, quando tem o 2 lá em cima, é ao quadrado. E quando tem o 3 lá em cima, é ao cubo. Esses são os que a gente mais usa. Professor, e se tiver um número maior, por exemplo, em vez de 2 e 3, tiver um 5? Igual tem aqui escrito um 10 e um 5 em cima, na questão número 3. Olha só. Como que eu vou fazer a leitura desse camarada aí, ó? Então, você vai ler simplesmente assim, ó. 10 elevado a 5, tá? Os únicos que são diferentes é o 2 e o 3. Porque o 2 recebe o nome de quadrado. O 3 recebe o nome de cubo. O 2 recebe o nome de quadrado. Beleza? O 3 recebe o nome de cubo. Todos os outros, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quando você coloca ele aqui na potência, Aí você pode fazer a leitura normal, olha. Lê a base primeiro, depois o expoente. Base 10 elevado a 5. Ou simplesmente 10 elevado a 5. Tá bom? Essa é uma maneira de dizer. Mas se você quiser colocar no número ordinal, também pode. 10 elevado a 5ª potência. Tranquilo. Beleza? Para fechar, então, questão número 4. Escreva como se lê a potência 2 elevado a 6. Acabei de falar. É tão simples, é tão imediato que a gente já chega falando. 2 elevado a 6. Essa é a resposta. Ou, se você preferir, 2 elevado a 6ª potência. Mas o 2 elevado a 6 é aquilo que a gente gosta de usar. A gente fala o tempo todo na hora de ler as questões que vão vir aqui pela frente. É isso, gente. É assim que a gente faz a leitura de potências. Então, agora só falta você fazer uma coisa. Falta você deixar o like aqui nessa aula. Porque nós estamos preparando passo a passo para você entender tudo de potenciação, radiciação e função exponencial. Então, deixa o seu like aqui nessa aula. Comenta aí embaixo. Fala assim. Professor, é muito fácil. É muito fácil. Eu entendi. Eu aprendi. Eu vou agora falar da forma correta. Eu vou ler da forma correta e vou fazer assim com todo o conteúdo e vou entender 100%. Beleza? Então, fica com Deus. Deus te dê muita sabedoria. Até mais, galera. Valeu!